Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, entrevista coletiva da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Acho que anima a todos nós, porque fica evidente que o Brasil está muito melhor, em especial a população está muito melhor em 2012 do que em 2011, portanto, continuamos avançando em todos os indicadores que eu acho que são estratégicos, vou listar alguns que, para nós em especial, que trabalhamos com a agenda da pobreza, se destacam, com a superação da miséria, com a melhoria do país todo, se destacam. Se a gente olhar para a população, para o mundo do trabalho, nós temos dados absolutamente fantásticos, você tem um crescimento do número de pessoas ocupadas no Brasil em todas as regiões, você tem um aumento do emprego com carteira assinada, portanto, não só aumenta o nível de ocupação, como aumenta o nível de ocupação formal, mostrando que a gente vem avançando nas políticas de formalização e inclusão da população trabalhadora. A redução do desemprego, a gente já tinha números importantes da pesquisa para regiões metropolitanas essa semana, agora os dados do IBGE, da PNAD, reforçam esse dado, nós temos uma redução do desemprego no Brasil de 6,7 para 6,1, mais uma vez, com números que mostram que a gente vem avançando e chegando em taxas históricas de redução, cai o desemprego em todo o Brasil, não só cai o desemprego no país, como cai em todas as regiões. Um outro número que eu acho que somado com esse número nos anima muito, que é um aumento da renda real em todas as regiões do Brasil, quer dizer, você tem queda na taxa de desocupação, aumento na taxa de emprego, aumento na taxa de emprego formal e aumento da renda em todo o Brasil. Então, você pegar a renda total real, cresce, você pegar a renda do trabalho, cresce 5,8%, que é um dado realmente espetacular, cresce a renda domiciliar real. Se a gente considerar esse dado da renda, ele praticamente não capta parte das ações que nós, das políticas assumidas no ano passado, então, por exemplo, o Brasil Carinhoso, ele parcialmente só foi captado nessa pesquisa de setembro, os dados do aumento que a gente teve do Brasil Carinhoso em dezembro não foram captados, portanto, nós temos um aumento da renda real, que praticamente não recolhe todo esse aumento das políticas públicas, então, é muito importante. A gente vê também, se a gente olhar os dados de aumento que foram anunciados essa semana do PME, nós vemos que a gente teve esse aumento em 2012 e que isso continua crescendo em 2013, e isso nos anima ainda mais. E para nós, que estamos, brasileiros, que estamos às vésperas de receber a terceira conferência global do trabalho infantil com o trabalho infantil na semana que vem, então, nós recepcionaremos a terceira conferência com o país de todo o mundo para discutir políticas de trabalho infantil. Dia 8, 9 e 10, nós vamos poder abrir a conferência com números muito impressionantes, então, o trabalho infantil despencou em todo o Brasil, destaco em especial a queda do trabalho infantil de 23% num público, para nós é um público muito preocupante, que merece uma proteção grande, que é de 10 a 13 anos, mas cai em todas as faixas de 10 a 15 anos, que é também onde a legislação brasileira busca proteção, aumento do acesso à população de todos os bens de consumo, em todos esses bens cresce, e em alguns em especial mostrando a melhoria de acesso para a população pobre, por exemplo, máquinas de lavar, aumentando o conforto para as mulheres, melhorando a situação de vida para as mulheres brasileiras, aumenta da cobertura de serviço público também em todas as faixas, pessoas, então, os números todos do IBGE nos animam bastante. Ministra, Lisana Paraguaçu do Estadão, a senhora não mencionou um número que chamou a atenção de toda a imprensa, que é o fato do analfabetismo ter crescido, já não vinha caindo, cresceu em 0,1% no geral, porque teve uma queda no sul, mas cresceu 0,5% na região nordeste e em uma população que não é a população mais idosa, que é onde tinha aquele estoque. Qual é a explicação que o governo tem para isso? Não está faltando uma atenção maior nessa questão do analfabetismo, que tem ficado um pouco de lado nos últimos tempos? Primeiro, a nossa UASMALIA, quando deu a coletiva falando dos dados da PNAD, ela já esclareceu sobre esse aspecto, vou destacar exatamente o que ela colocou, que os dados, eles na verdade não dá para se afirmar que houve ampliação, seria até contraintuitivo, porque você tem um aumento do nível de escolaridade em todas as faixas no Brasil, portanto, a população adulta não aumentou, essa variação acredita-se que é uma variação de avaliação da própria amostra, então, a avaliação do IBGE é que não dá para dizer que aumentou, que ele está estável, como número, nós vemos baixando muito a taxa de analfabetismo no Brasil, você começa a ter um estoque, que é um estoque com variações pequenas como essa de 0,1, não dá para dizer se aumentou a 0,1 ou se está no mesmo lugar, então, o número provavelmente é um número estável, essa é a explicação do IBGE, a gente não se dedicou a olhar os microdados ainda, porque nós acabamos de ter acesso, os microdados foram abertos hoje de manhã, então, nós estamos avaliando, inclusive no que se refere à pobreza, extrema pobreza, nós vamos passar a sexta-feira e o final de semana trabalhando, pretendemos falar de novo para vocês, na segunda ou na terça-feira, olhando dados de renda específico no que se refere a essa população que, em especial, nós estamos trabalhando, monitorando, tendo uma atenção especial, que é a extrema pobreza, mas a nossa avaliação é que não teve aumento na taxa de analfabetismo, nós temos aí uma variação, que é uma variação que tem que ser analisada, mas o nosso entendimento é o mesmo do IBGE de que está estável. Existe um esforço grande do Brasil com relação à educação, certamente o Ministério da Educação também vai falar sobre isso, todos os demais dados mostram que a gente tem um aumento de escolaridade da população brasileira, que tem melhorado todos os nossos indicadores em todas as faixas de renda e, nesse aspecto especial, nós estamos, nós avaliamos que está estável e que temos que continuar avançando e melhorando nossas políticas, assim como existe um esforço do MEC. Ministra, Tain Alon, da Folha de São Paulo. Houve uma percepção na pesquisa de aumento da renda em todas as faixas, porém, a faixa entre os mais ricos teve uma aceleração muito maior do que a dos mais pobres. Vocês verificaram isso? Tem algum diagnóstico já por conta disso? Parece que a faixa dos mais ricos cresceu 5,6, perdão, cresceu 6,9, enquanto a dos mais pobres cresceu em torno de 5,6. A nossa, como eu disse, nós acabamos de receber os dados, estamos respondendo ao impacto mais geral, vamos olhar os dados referentes à faixa de renda e os microdados, para poder ter uma opinião mais objetiva para vocês na segunda-feira, não tem aumento da desigualdade no Brasil. A gente teve, a gente vinha tendo uma redução muito grande da desigualdade, teve agora uma desaceleração desse processo, mas a desigualdade continua caindo no Brasil. Nossos indicadores para 2013, que nós vamos ter um salto ainda maior, portanto, a desigualdade continua caindo no Brasil, para nós isso é um indicador importante, que não aumenta a distribuição de renda, você tem diferenças regionais, mas no Brasil todo você continua tendo redução da desigualdade. E de 2012 para 2013, eu acho que vamos ter surpresas importantes que já são perceptíveis pelos últimos dados que nós temos da PME. Ministra Mara Kenupi, a Voz do Brasil, TV NBR, eu queria que a senhora falasse sobre esse dado que apareceu aqui na Opnade, sobre que o país ganhou aí 5 milhões e 300 mil novos internautas e o acréscimo de 6,8% no número de pessoas com acesso à internet. Esse, talvez, dos dados de aumento de acesso a bens de consumo, talvez seja o dado mais interessante, porque ele é um bem de consumo que nos dá acesso a conhecimento, o Brasil sai, não só com acesso a computador, mas computador com internet, portanto, nós estamos tendo um ganho nas duas áreas, sai de 36,5% da população que tinha acesso a computador com internet, para 40%. Então, hoje, 40% da população brasileira passa a ter um bem de consumo que é o computador e outro que é acesso à internet. Isso é um dado muito relevante, inclusive vai melhorar nossos indicadores em outras áreas, como acesso a informações sobre o mercado de trabalho e assim por diante. É isso? Minutinha, ministra Manuela Borges, da Rede TV. Gostaria de saber que tipos de medidas estão sendo tomadas no ministério para evitar outras fraudes no programa Fome Zero. Olha, nós já temos medidas, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem, talvez seja um dos ministérios que é mais avaliado por CGU, por vários órgãos de controle. Em todos os casos, o que a gente tem de retorno é de que nós temos um desempenho muito bom e estamos cada vez melhorando mais, no caso, em especial, do PAA. O Ministério já vem tomando medidas importantes, como é o caso do pagamento em cartão, que é uma medida que vem sendo implementada, como é o caso de montar sistemas de dados para poder fazer esse batimento. Portanto, acreditamos que estamos no caminho certo e estamos avançando. Obrigada, gente. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, entrevista coletiva da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Ela falou sobre a pesquisa nacional por amostra de domicílios, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Para a ministra, de forma geral, os dados são animadores. Ela citou, por exemplo, a taxa de desemprego, que ficou em 6,1% em 2012, inferior aos 6,7% de 2011. Houve ainda queda na taxa do trabalho infantil. Em 10 anos, a taxa reduziu de 12,6% para 8,3%. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto